Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Cindy Castilho, SNL Agropecuária, Vita Sal, Cindy Borangaba. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Terra Pecuária, iniciando a semana em clima de batida do martelo, do jeitinho que a gente gosta, não é verdade? E começamos falando de um remate que daqui a pouquinho começa a sua segunda etapa com um show de fêmeas P.O. É a Mega Liquidação Aliança. Uma Mega Liquidação de 1.500 fêmeas que dão um show de produtividade. Simplesmente as mães e irmãs dos touros ofertados pela Nelore Aliança anualmente. Começamos a contagem regressiva para um remate sem reservas. São sem reservas mesmo, então tem 63 anos de seleção, já tem um trabalho de base muito bem feito. Nunca ofertamos nem essa quantidade, nem essa qualidade de matriz. Nos vastos pastos da fazenda Coricho, localizada em Porto Esperidião, no Mato Grosso, notamos o zelo e capricho de uma família que vive a pecuária. São mais de seis décadas transformando o negócio em motivo de orgulho. Afinal de contas, nessa trajetória, o Criatório contabiliza 60 mil registros na BCZ e 30 mil reprodutores comercializados. Meu avô já tinha na tradição criar Nelore, foi dos primeiros a trazer gado da Índia. Então a nossa história vem lá há muitos anos atrás. E meu pai, quando se formou no Rio de Janeiro, mudou para Uberaba e resolveu criar. E começou lá na Fazenda Santo Antônio Uberaba há 25 anos. Em 1971, nós adquirimos aqui em Mato Grosso a nossa primeira fazenda, a Fazenda Aliança. E nós tínhamos lá em Uberaba algumas matrizes e transferimos este gado para o Mato Grosso. E aqui no Mato Grosso, multiplicamos esse rebanho, essa genética. Aqui o biotipo Aliança é desenvolvido com muita seriedade e foco no mercado de proteína vermelha. O que fez a seleção identificar animais que carregam a autenticidade e responsabilidade de levar o máximo de eficiência para as propriedades dos investidores. A gente procurou fazer um touro com a nossa cara. O touro que pudesse produzir bezerros que a gente tenha interesse nos nossos confinamentos. A gente já faz esse leilão de touros aí, que é um dos grandes leilões do Brasil, com mil reprodutores. O investimento em tecnologias reprodutivas fez com que o melhoramento genético do rebanho pudesse dar grandes saltos, sempre com o auxílio do PMGZ, desde os acasalamentos dirigidos até o acompanhamento de cada DEP dentro do programa. A gente faz hoje duas, três EATF para depois colocar o touro de repasse. E usamos também a fertilização in vitro, onde nós separamos 500 doadoras do nosso plantel. Isso aí impulsionou muito, acelerou muito o melhoramento genético. Os interessados vão poder ver aí no catálogo essa bezerrada que está entrando nesse leilão. Aí bezerra acima de 270 quilos ao pé da vaca. Então é isso que a gente procurava, é isso que a gente está ofertando aí no mercado. Elas são um pacote de fertilidade, habilidade materna e muita precocidade. Estarão disponíveis nessa liquidação em todas as categorias, sejam as precocinhas, desafiadas dos 12 aos 15 meses, sejam as matrizes, que já se comprovaram como uma perfeita forma de fazer reprodutores. Precocinhas, nulíparas, multíparas, que vai agregar genética para quem está começando um plantel ou para quem quiser colocar variabilidade genética no plantel que já existe. São animais bem avaliados no Nelore Mocho, Nelore Padrão. Os animais que vão ao pé são os animais que a gente comercializa mesmo no leilão. É uma novidade, uma coisa muito forte aí do nosso leilão, a era dos bezerros. Muita gente vai receber aí vaca que já desmamou o bezerro no coice, então assim vai chegar, podendo assim o investidor começar a desfrutar do investimento imediatamente, seja vendendo o bezerro desmamado, controlado, como tem esse mercado, ou então vendendo um touro, daqui a dois anos já servindo de touro de repasse. É esse trabalho homogêneo, em grande escala e com selo Nelore Aliança, que estará em oferta nos dias 17 e 18 de maio. Um remate 100% virtual. Mais informações, programa Leilões. Queria aproveitar e convidar todos que querem começar um criatório, que querem melhorar seu rebanho, adquirir sangue novo no seu criatório, para acompanhar os nossos leilões no dia 17 e 18 de maio. Nós teremos lotes de matrizes prenhas com bezerro ao pé, ou seja, 3 em 1. Teremos vacas paridas com bezerro ao pé, que a pessoa possa acasalar também. Teremos vacas prenhas e teremos também nuvilhas, nulíperas e as precocinhas. Então nós vamos ter uma gama grande de matrizes, e, ou seja, muita opção para o criador que tenha interesse adquirir alguma coisa. Vamos reforçar o convite e encontramos lá no dia 17 e 18. É daqui a pouquinho, hein, gente? Mais informações no site ou aplicativo da programa Leilões. Vamos de intervalo, jogo rápido, e eu já já estou de volta com mais Terra Pecuária. Fica por aí. Um legado familiar dentro da pecuária que se transformou em um dos melhores plantéis do Rio de Janeiro. Animais criteriosamente selecionados das genéticas mais cobiçadas do país, formando a base da criação SNL. Uma marca que veio para afirmar um compromisso de seriedade e qualidade com a pecuária. Indivíduos avaliados e de altíssima genética, tornando a SNL um sinônimo de excelência. A nutrição, eu considero que é assim, o carro-chefe na pecuária. Ela é resultado imediato. Agradecer muito a VitaSAL por ter nos orientado e colocado a pecuária de Rondônia como exemplo a nível de Brasil. Nós temos aqui o boi com a melhor carne do país. Consistência genética comprovada em oito décadas de seleção e aprimoramento em uma das raças zebuínas que mais tem conquistado seu espaço em território brasileiro. Seja bem-vindo ao Reunidas Sindicastilho. Aqui o zelo e a paixão são transmitidos de geração em geração, levando o aperfeiçoamento do plantel do Brasil para o mundo. Os animais são avaliados pelo PMGZ nas características de corte e leite. O crivo se intensifica em uma prova de ganho de peso na ultrassonografia de carcaça, nos abates e desossas técnicas e ainda na tipificação de carcaça. Os exemplares são testados em concursos leiteiros e provas de julgamento. Não é à toa que durante essa trajetória o criatório se tornou uma referência mundial, com diversas premiações de fêmeas nas categorias matriz modelo e grande campeã nacional na Expozebu. Além disso, a fazenda possui 13 touros, grande campeões nacionais. O berço do Sindicastilho no Brasil está sempre de porteiras abertas, com animais disponíveis para venda permanente na fazenda Tabaju, sêmens em centrais de inseminação e embriões das principais doadoras. É a genética rústica, produtiva, precoce, fértil e de muita raça que apresenta ao mercado mais que um legado, e sim uma missão. Fazenda Reunidas Castilho, um trabalho da nossa família para a sua. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Retornamos e eu aproveito para agradecer a Antônia Barbosa, representando aqui a Maabe Agropecuária. E olha só esse convite de Evandro Piscinati, da Fazenda Nelore Magda, que nesta quarta-feira realiza o seu primeiro leilão de fêmeas P.O. E o Terra Pecuária está aqui no município de Carlinda, no Mato Grosso. Nós viemos na Fazenda Magda conhecer um pouco mais do criatório de seleção de Nelore P.O. Nelore Magda. E o Evandro, que está aqui do meu lado, tem um convite especial para te fazer. Gostaria de convidar a todos para acompanhar conosco no dia 20 do 5, pelo Canal do Boi, às 20h30, horário de Brasília. Um leilão gostoso, um leilão família. Um leilão de 120 fêmeas Nelore P.O., sendo 80 fêmeas superprecoces. É a primeira vez aqui no Nelore Magda, ofertadas fêmeas de altíssima qualidade. A gente veio acompanhar os bastidores para ver como é que está sendo feita essa seleção, esse apate, que está encantador, hein, Evandro? É isso aí. Todos os animais com avaliação genética, todos os animais serão ofertados com ultrassonografia de carcaça. Animais que com certeza irão somar no rebanho de todos. Então anota aí na sua agenda e já se programe. No site da Ricardo Nicolau Leilões, todos os detalhes desse leilão que você poderá assistir ao vivo aqui pelo SBA. E sim, bora conferir um bate-papo que a Isa Borges fez com o cantor Vinícius, da dupla João Bosco e Vinícius. Ele realiza hoje seu primeiro leilão ao lado de convidados. Serão 2 mil animais para cria, recria e engorda. O leilão da Fazenda Três Irmãos traz Vinícius, da dupla João Bosco e Vinícius, debutando nos leilões. Queria que você falasse pra gente, né, dessa oferta. O que vocês estão preparando, Vinícius? Olha, a gente está preparando um gado criado no Pantanal, nascido no Pantanal, crioulo, né, Aberdim e Nelore. Os Aberdim são todos filhos de inseminação e os Nelore são filhos de repasse em touros. Então a gente está preparando um gado caprichado. A gente também está fazendo o cripe lá, né, que eu acho que é muito importante pra dar esse acabamento final nos bezerros. Vacas solteiras a gente vai estar ofertando também pra turma. Então eu acredito que vai ter um gado de qualidade muito boa aí pros compradores. Serão 2 mil animais. Você estava falando pra mim aí que você nasceu já aí em fazenda, seu pai é pecuarista. Então assim, é realmente um gado de produção pra cria, recria e engorda que traz aí esse seu olhar, né, de sucessor do seu pai. Exatamente, né, eu nasci na Viraí, o pai tinha fazenda lá em Juti, aí depois a gente foi pra Coxim, Rio Verde e eu nasci, né, meu pai sempre gostou da pecuária. Então eu herdei essa herança do seu Teobaldo Carlin, que graças a Deus agora, fora a música, voltando pra uma das minhas grandes paixões. Esse leilão vai ser transmitido pelo canal do Boi, vai ser 100% virtual, né, a leiloeira é a Connect Leilões, então todas as informações pela Connect Play e pelo site, né, então fica aqui aberto o espaço pro convite. É isso aí pessoal, no dia 18, a partir das 20h30, horário de Brasília, meu primeiro leilão, Fazenda Três Irmãos e Convidados, tá bom? Venham fazer boas compras, muitas ofertas bacanas, pra galera que tá afim de fazer uma reposição aí, vai ter uma bezerrada show de bola pra colocar no confinamento. Então a gente vai tá vindo com um gado de qualidade, eu espero que vocês gostem e acompanhem também o nosso leilão. É só continuar sintonizado aqui no canal do Boi para assistir a esse baita remate. A empresa leiloeira é a Connect Leilões do nosso amigo Silvestre do Carmo, então é só acessar o site ou aplicativo da Connect Play. E eu encerro aqui mais um programa, amanhã te espero às 19h15 de Brasília aqui no canal do Boi, tá ok? Beijo enorme pra você e até amanhã com mais Terra Pecuária. Tchau, tchau. Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva. Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Sindicastilho, SNL Agropecuária, Vita Sal, Sindiporangaba.